E aí galera seja bem-vindo novamente ao nosso canal como se faz essa bagaça hoje estaremos fazendo tutorial do Lince a pedido na jungle então vamos aqui pegar os itens básicos da Diana eu vou começar aqui pelo régio até para não tentar uma coisa mais diferente né vamos lá falar da passiva agitação então a passiva de vici é o seguinte cara é muito bacana ela agitação é após vici usar uma habilidade se os dois próximos ataques básicos dão 40% de velocidade de ataque e retornam 15 de energia a cada ou seja usou uma habilidade das duas pancadas usa de novo ativa ela de novo para aproveitar o máximo da passiva dele e se não usa mano beleza aqui ó tá vendo vou ver essa energia amarela aí beleza a primeira habilidade dele que vamos estar ativando é o que que é a onda sônica a onda sônica é o seguinte ele se projeta uma onda para localizar seus inimigos causando dano físico ao primeiro inimigo encontrado se a onda sônica atingir um inimigo em si pode conjurar ataque e retornam nos próximos três segundos o ataque e retornam antes de avançar até o inimigo atingido por onda sônica causando dano físico mais 8% de sua vida removida máximos de tantos aí no monstro muito boa então a gente sabe que as habilidades em si a gente pode usar capacitar a 2 vezes no corpo, 2 vezes em um curto período de tempo certo ecrão aqui o Red para não se pegue Então, a segunda habilidade que a gente vai pegar o W, ok? Vai dar um pouquinho de defesa pra gente, a equiparação de HP, que é a chamada Proteger Vontade de Ferro. Proteger a Lissin avança em direção ao alvo aliado, se o aliado for um campeão, Lissin protege o aliado e a si mesmo, de dano por 2 segundos. E o tempo de recado é Proteger reduzido pela metade. Após usar, Proteger a Lissin pode conjurar Vontade de Ferro pelos próximos 3 segundos. Vontade de Ferro, o treinamento intenso do Lissin permite que ele fique mais resistente a combate por 4 segundos. O Lissin recebe 5% de roubo de vida e vampirismo mágico. Muito bacana pra poder ajudar a gente no nosso farm aqui na Alianca, ok? Então vamos lá, ok? 1, 2, W, 1, 2, W, 1, 2, W, 1, 2, W, como tem uma habilidade, eu não posso usar. Então, o W você usa em você mesmo, galera, pra poder ativar. 1, 2, sempre pegando um treinamento, não esquece, ok? Pra aproveitar o máximo de sua parcela, que dá velocidade de ataque. 1, 2, W, 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 1, 2, W Eu to contando aqui mesmo pra poder mostrar pra vocês que realmente conta ajuda bastante. Pegamos o nosso E. Você viu que batir no chão com ele é bem bacana, dá um dano legal em área. Não vou lá em Erelia, porque ela já tá no level mais do que o meu. Eu também tô sem HP. E Tempestade Mutilab é o nosso E. Tempestade. Ele se copia o chão, enviando uma onda de choque que causa dano macho e a validade de inimigos ativa por 4 segundos. Se você atingir um inimigo durante os próximos 3 segundos, você pode ativar o Mutilab. Ele se mutilou inimigos próximos, revelando-se por tempestade, reduzindo a velocidade do movimento deles em 20 segundos por 4 segundos. Muito bacana, essa velocidade ele vai recuperar durante o tempo, mas é legal assim pra vocês ir pra cima, baixem no cara e ainda adivinem a velocidade. Voltando aqui galera, vamos dar aquele velho gank aqui no boot. Já avisei o time que tô chegando. Olha, ele veio pra cima aqui. Oh, queimei. Toma, puxa, disputa, puxa. Isso, boa. Deixa pra você matar. Vamos ver se ele consegue matar assim. Vai. Vai. Não, não. Sai, sai, sai. Droga. Demora. Ele usou o Amy, que me puxa e me força bater nele. Erro meu mesmo. Foi mal aí galera. Mas, assim que se for, não faz. Aqui galera, eu vi que o Jean André está vindo pra cá, vou tentar pegar ele de surpresa. Vou avisar aqui a Catarina. Olha ele aqui ó. Toma. Que. Toma. Fiquei ele pra lá. Ela parece que ia ir pro outro lado, mas foi pro lado errado. Mas calma, é só esperar o que ele esfriar que a gente mata ó. Pronto. E é assim que se faz essa bagaça. A última eu empurrei ele pro lado oposto. Tem que ter cuidado, porque na hora que eu fui lutar ele foi pra frente mesmo. Mas, conseguimos pegar essa aqui aí galera. Mas esse dragão aqui. Maroto. Beleza. Pra poder ajudar o time. Aproveitar que como a gente matou o Jean, o dragão é nosso. Boa Catarina, me chamou, veio. Boa. O dragão é bom, porque vai dar um pouco de dano pro time todo né. Então vai ajudar bastante a gente. Valeu galera. É isso aí. E aí galera. Tentar ajudar aqui esse top. Já falei pra ele recuar. Mas ele é temoso. Ele tá indo pra cima, ia morrer umas 4 vezes aqui. Falei espera, espera. Vamos tentar aqui, pegar aqui no que. Ah, que me deu. Calma. Recua não. Vai pra cima não. Deixe comigo. Escove. Ah, ele nem deu tempo de salvar ele. Só falei, recua, cara. Minha forma é isso mesmo, minha forma. Pelo menos a gente conseguiu pegar aquilo, né? Clicando, voltando aqui, galerinha. Vamos ver o que a gente vai poder fazer. Catarina tá lá no mid, com o Jean. Vou tentar dar a volta aqui pra pegar ele desprevenido. Vamos ver. Não veio, não. Calma, Catarina. Calma, calma, calma. Calma. Eu flechei aqui pra dar um escudo pra ela com o nosso dado, né? Se ela esperasse mais um pouquinho só antes de pegar essa kill. Que eu tô com especial, tô com tudo aqui. Vem, Catarina, vem. Acompanha. Tchau, Jean. Clicando, oi! É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Não deu nem pra dar uma sede escuro nela. E vamos nessa aí, ó. Um aqui, uma assistência, galerinha. 3 barra 1, 2... Isso tá de boa, tá de boa. Enfurecidor. Vamos tentar pegar essa aí, né? Ela aqui no topo, será que ela vai dar mole? Deixa eu ver quem. Vai lá, já, vai, me fia. Vai, já. O Java deu uma fedadadazinha aqui no top legal né, dar uma recuada pra não dar uma kill aqui desnecessária né, vamos base, boa, é o Lee, guardar aqui pra ajudar esse cara. Vamos ver o quê que a gente vai fazer agora, Catarina no mid, já tá sem hp.... que cagada, isso aí, vamos fazer o que for precioso nessa bagaça. Ta guardado aqui o dragão, vamos avismar que vou tentar dar um gunk aqui no boot, tomara que dessa vez ele já acompanhe. Cadê uma recuadazinha? Toma aí Opa, calma Opa, vou botar aqui no ADC, calma Que é isso, gente? Eu sou meu Um glutão Ficha, alguém? Lá vem os gramados do jamo dele Deve ter ido lá no dragão, né? Não, tinha outro Calma, olha ele aqui, olha o jamo aqui Calma, calma Se o moleque demora, ele mora O problema só é esse Esse sup que com o é dele Provocar é complicado Calma Vixe, até Lux agora E o time todo Sai, 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 maluco Não vai pra cima não Espera a Catarina chegar Calma Agora Pronto Você viu que eu rio quei o outro na casa E caralho Vai, Catarina, vai Vai Pronto E é assim que se faz essa bagagem O Q lá pra matar ele Vai, Catarina, vai Ficou tanto aqui, vai Eu vou ficar aqui pra pegar o dano da torre E não dar dano nela E acabou Pô, não peguei essa assistência de Lux Vocês viram ali o que é que eu fiz, né galera Pulei junto com a Catarina pra dar o W Tentar dar o W nela Utei logo no outro E depois matei o Sup com o meu Q Quando ele tentou escapar Focarei no W depois do Q Como eu falei Por último É, não tenta levar esse dragão nenhum Dragão 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 E é assim que se faz essa bagagem 4 barra 1 barra 3 Eu li Tentar ajudar o top aqui Top tá complicado, galera É, só esperar Esperar o Blitão tá chegando Não vai pra cima não, maluco Só esperar Vamo lá Tentar pegar essas duas kills aí Vem, heré E nela Vai Utei Não morreu Caramba Como a gente vai pegar esse geno aqui Cadê ele? Ó, porra, que ele foi Um a zero, boa Mas peraí, peraí, peraí Calma Ela é nossa Essa daqui já era Pronto Não adianta ultar Pega o filho, galera Eu usei o Q pra me aproximar dela Vou só usar o Q pra ir acompanhando ele Pra não gastar meu Minha energia E já foi E é assim que se faz essa bagaça, galera Duas killzinhas Finalmente o top esperou Finalmente o top esperou Vamo tentar aqui ver o que é que vai dar aqui nessa surgindo aqui no midi Vem, vem, vem já Não acompanha, cara Ele não acompanha, ele parou farmando Vixe Se aproximar alguém aqui pra eu sair Vem, vem, vem Boa, Caterina Boa Toma aí, ó Com o Q aí na cabeça Não precisava não Boa, Caterina salvou agora Por isso eu gosto de fazer o dia assim Não faço só dano Você viu que se eu não tivesse com o tanque ali Com o cinto de gigante ali agora Um pouco de HP e um pouco de DP A gente teria morrido, né Calma Vai lá aí Calma Desceu aqui pro glitch Acompanha Vixe Deu batata aqui Deu muito legal não Tentei sair com armzinho mais Essa galera volta aqui aí E consegue me matar E o Java lá no top É, eu acho que provavelmente esse jogo tá complicado 7-2-3 Mas o Java não tá ajudando em nada Deixa eu agora o presságio, né Tá fazendo o cutelo Vamo lá Não temos um minuto a perder ele É isso aí Será que vai dar certo aí? Calma Porra, o Java já tá sem HP nenhum, cara Isso, chama a Java Que vai dar certo, tá porcaria Chama, chama, chama esse safadinho Escudo nele E, útil E já foi E é assim que faz essa bagaça Esse cara ali deve estar xingando até amanhã agora Entendeu o que eu fiz, né Quando Java chamou Pulei nele com o W Pra dar escudo pra ele E Depois quando eu vi que dava pra matar o cara Era só voltar mesmo pra poder dar dano Joguei os dois pra cima da torre O outro morreu com a Catarina Nem chegou aí pra torre E GG Chegou aqui Tomara que meu Ghost consiga levar lá Adiantar mesmo Não, não, não Dá uma hora aqui pra ajudar esse safadinho Rolando uma treta aqui, galera Daquelas Pega o safado de cima Toma Toma Nada como o que Pra ele pular com um chute na cara O safado Dá um chutaço assim na cara dele Tu pá Não, ela deve ter isso aí Isso aí Não, ela deve ter isso aí Não, não Vê Você vê o que eu fiz ali, né? Dei um apertei o Q Ativei de novo Dei uma voadora na cara dele Uma formadinha aqui Oito barra dois barra cinco Tá bacaninha Calma já Calma Calma Vamos lá tentar ajudar o time Calma 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 Pega, pega ele Pega, pega ele Eu só quero ele Não Tope em um Meu Calma A porra de Zed Mata ele O Zed que Mata o Supe E agora e aí Beleza Matou ele O X Zed não sei o que eu tô falando Zed matou o Zed E deixou o resto do time Os caras focando o tanque Menina Complicada Complicado. Tá logo nossa base aqui, Passos do Mercúrio. Ah, senhor. Paciência. Paciência. Vamos nessa, vamos nessa. Cara, eu sou um esperto, cara. Tô focando na torre mesmo, tô levando tudo. Zed, Zed, não sei, xixim. Porra de Zed, xixim. Tá fazendo a front lane de forma perfeita. E os caras tão comendo a pilha dele. Focando ele. É, já vou... Tentar segurar essa torre aqui, né? Tá pra onde? Tama aqui, não tá onde? Vem aqui, que pressa. Cadê você? Esfri aqui, recriando, tudo bem. Pronto. Aff, errei, foi mal. Aí errei, errei. Eu lutei de forma insurda. Mas vamos lá. Boa, boa, Blitão. Boa. Aí eu errei na oixo. Era pra eu poder empurrar ele pro outro lado. Mas acabou indo pra frente. Aí tem, às vezes, tem esse problema ali. Quando a gente vai lutar, a gente demora um pouquinho. de um tal, o cara já deu um passo pra frente. Em vez de ir pra trás, ele vai pra frente. Aí tem que ter muito cuidado na hora que você for... Tá usando a sua luz. Sai daqui. Pegamos mais uma assistência, né? Oito barra, três barra, sete. Tá legal? Vamos ver aí. Tava aqui farmando um embate com esse jungle aí. Tô uma safada. Pega, pega. Isso, boa. O que é legal? Porra, cheguei todo mundo. Boa, Catarina. Vai. Pressagem pra ela não sair daqui. Boa, Catarina. Você viu, né? Que sempre dá meu ajuda pra caramba. Ele dá uma capacidade de ele tankar muito. É muito absurda, galera. Muito bom. Eu já acostumei, né? Com os dois hits da passiva. Fazer esse dragão aqui. Eita, a gente levou o jungle dele. Vamos fazer o dragão. Vamos com dois dragões. Vamos pegar uma terceira, que é legal. Se a galera, é só deve focar a gente consegue ganhar esse jogo. Apesar do Irelia estar fernadíssima. Os caras ter que aprender a sair. A gente acabou de levar um dragão. Acabamos de ganhar uma sequência de kills. E mesmo assim eles querem ficar. Por isso perde o jogo. Tem que saber recuar. Vai base. Fecha um novo item. Olha a Irelia lá no mid focando direitinho o jogo. Os caras não me ouvem. Eu falo. Eu ia levar o jogo. Os caras... Vamos fechar o cutelo aqui. Vamos tentar segurar aqui o minion. Enquanto isso, os caras tudo lá. Sem mana. O HP já morreu o Java. Ele é ele aqui focando só a torre, que é esperta. Apesar de você ver como o cara joga a B. Está fedado, mas está focando o objetivo. Olha o HP aqui, galera. Não, o HP aqui não dá, né? O mid aqui, os caras já estão indo para cima. Não sabem esperar a torre. Não tem como eu tankar essa Irelia. Ela está muito fedada. Já está no level 18. Estou no level 15 ainda. Espero o Blitz nascer. Ela não vai para cima não. Porque senão vai dar kill de graça. Vamos andar aqui. Agora é stop. Ele está... Olha o quanto de minuto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Fui. Mais uma voltinha na nossa cidade, já que eles estão bem avançados na nossa base. Como é que é que vai dar isso aqui? Vem aqui na... não foque assim não, não foque assim, cara luta assim, velho. Deu até de boa, vai Catarina, pega ela. Catarina morreu. Olha ela lá no top. Elas estão jogando bem, eu tenho que reconhecer. Ela se fedou e agora está focando no objetivo. A DC volta, senão você vai morrer. Falei! Tem que tentar segurar aqui, né? A torre, galera. Ai, tá complicado. Os caras estão jogando bem. Acabei morrendo ali, nem gravei. Levei umas assistências, peguei a assistência. Tô 8 barra 4 barra 3 agora, mas... Que tal? Os caras não estão fazendo o barão. Sumiu assim. Vem, time. Vamo. Ajuda aqui. Isso. Eu vou pegar essa vantagem aqui, já que o jogo dele tá lá recuado. Boa, Catarina. Não vai base não. Tá com basicamente o programa P, vem ajudar. Isso é ok. Vamo lá, vamo nessa. Ó, barão nosso. Eu queria pegar mesmo esse Red, porque eu tô mais forte do que a DC. Tentar aproveitar um pouquinho aqui, né? O buff do nosso... Barão. Poder tentar levar aí um pouquinho a Jantalene. Mas os caras tão... Olha ele lá, vai matar já o Blitz. Pô, Blitão. Conseguiu queixar. Puxa o Gun. Boa. Só não foca o Shin de novo. Foca a Irelha. Foca a Irelha. Foca a Irelha. Boa. Toma aqui. Double Kill. E é assim que se faz essa bagaça. Q, W, E. Chute na cara com a ult. Pisão bem na cara. E é assim que se faz essa bagaça. 10 barra, 4 barra, 14. Tá bem. De li. Essa vida que eu gosto de fazer com ele é a botinha. Com a resistência mágica. Presságio. O item da Jungle. Vamos fechar agora a força da Trindade. Né? É um básico pra mudar o Bode. Não dá pra fechar a força ainda não. Jogo difícil. Jogo muito difícil. Isso aí. O que é útil na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Os caras ficam tão avançados. Estamos com uma menos. Dois semanas. Basicamente. Dois semanas. Opa. Vamos lá. Vou cair fora. Um base. Que é melhor. Do que dar uma kill desnecessária. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara. Aquela ideia tá muito forte. Carmajava. Carmajava. Ele vai sozinho. Já tá sem HP nenhum. Com a metade no HP. Agora acompanha. Catarina ficou. Puxa. Boa. 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 Catarina. Lá um limpeza aqui só para poder tapiar um Voz no time. Oxe. Não. 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 Vem dando escuro. Sai que leão. Já era. Matamos um. Boa Catarina. Vem Catarina vem. Não. Vem, Catarina. Pronto, acabando de perder a partida porque ela simplesmente saiu. Se ela vem com a ulti resfriada, acabando de pegar uma kill, já era. Valeu, Catarina, pelo fato. 10-6-16, espero que vocês tenham gostado aí, galera.